Existe uma correlação entre a prática do esporte e reflexos intestinais. E a pessoa que tem uma prática adequada, ela também tem uma série de outros ganhos do ponto de vista bioquímico, que melhora a saúde digestiva. Além do que, normalmente, a pessoa que tem uma prática de atividade regular costuma não ser uma pessoa obesa. Costuma controlar melhor o peso e tal. E a obesidade é um fator de risco para uma série de problemas digestivos. Alguns percebidos, quer dizer, o cara que está muito gordo, ele tende a ter mais refluxo, mais aquela sensação de queimação e tal, porque aquilo que a gente chama de prensa abdominal sobre o estômago é grande. Então, se ele tem, por alguma razão, uma situação que favorece o refluxo, o fato de estar gordo vai aumentar, vai aumentar o refluxo, vai aumentar o sintoma. Então, praticar esporte indiretamente pode estar ligado a menos manifestação de sintoma digestivo.